ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais aumento, inflação sobe, produtos da cesta básica ficam mais caros, com isso o consumidor passa a comprar menos. Transporte irregular, 23 micro-ônibus alternativos são apreendidos durante fiscalização do DETRAN na Zona Leste. Homicídios, dois homens morrem em atacadas em Manaus. Em um dos casos, a mulher cometeu crime por não aceitar as agressões do marido. Tem o futebol com a vitória do Nacional sobre o Baré em amistoso preparatório para a Série D. E ainda aumenta o número de notificações de Zika vírus aqui na capital, casos suspeitos já passam de 4 mil. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A inflação aumentou 0,30% em relação ao mês passado e alguns produtos da cesta básica tiveram reajuste significativo. Por isso, na hora das compras é preciso pesquisar e comprar o necessário. Pote meio cheio ou meio vazio? Aqui na casa da dona Nazaré, tudo contadinho. Vai desde o café que ela prepara de manhã até a hora da janta. Fazer o rancho de casa está cada vez mais complicado. Tendo em vista a inflação do nosso país, tudo o que está acontecendo no nosso país, quem saiu atingido somos nós. A inflação é sinônimo do aumento de produtos. Ela se mede com base no índice nacional de preços ao consumidor. Por exemplo, este copo é o seu salário e o líquido, a inflação. E como tudo sobe, o orçamento fica ainda mais comprometido. E nos últimos anos, a inflação ficou tão alta que isso aconteceu. O salário não comporta mais o reajuste de tantos itens. Foi por isso que a Nazaré não faz mais rancho. Hoje, ela compra só o necessário. Porque não dá. Se eu chego hoje no supermercado para comprar o meu feijão, o que eu imaginava que dava, já não dá. A prévia da inflação este mês foi de 0,86. A taxa foi maior que a de abril deste ano e a do mesmo período do ano passado. E desta vez, os vilões foram, além da farinha, o feijão, o leite e a batata, que teve o maior reajuste. Para o consumidor, o jeito é pesquisar. Procurar, ver onde que tem e tentar encontrar mais encontros. Correr atrás, ver onde é mais barato, onde é mais encontro, é porque a situação não está fácil, não. O Antônio faz de tudo para não aumentar os preços. Até para o interior ele vai, para comprar direto do produtor. Aí você já tira o atravessador da linha, né? E esse desconto já cai no consumidor, né? Principalmente os nossos feijões, a nossa farinha, ela vem toda de fora, direto do produtor. Além dos alimentos, outro setor que também sofreu aumento foi os medicamentos. Foram 6,5% só em maio. Em um ano todo, 12% de reajuste. Isso representa, na tabela de despesas pessoais e cuidados, na inflação, um aumento de 2,54%. Nunca visto desde 2010. E o que mais sofre é o portador de doenças crônicas, já que 9 mil medicamentos já aumentaram de preço. Devido ao aumento do dólar, a energia, todo um custo. E, no geral, quem vai sofrer é o consumidor final, principalmente os portadores de doenças crônicas, né? Que são os diabéticos, os hipertensos. O cenário não está favorável. Esse economista explica que, além do aumento por causa dos custos com a produção e o transporte, há também o desemprego e a falta de reajuste salarial. Você sente o aumento, você percebe que o seu salário não aumenta, e você tenta, então, ou diminuir os seus gastos, ou tentar aumentar a sua renda. E à medida que tem mais produtos caros nas prateleiras, é preciso saber a proporção certa para não se afogar nas dívidas. Será que isso é possível? O DETRAN voltou a fiscalizar hoje o transporte alternativo na zona leste da capital. Durante a ação, várias irregularidades foram encontradas. Mesmo onde não pode, eles param. Não existe lugar certo para embarque e desembarque de passageiros. Esse é só um dos problemas. As cinco cooperativas que têm 260 micro-ônibus tinham prazo de 30 dias para se adequar às exigências, mas a maioria não cumpriu. Sobram irregularidades. Pneu careca, estrutura precária, documentação irregular e até chassi adulterado. Nota-se que, infelizmente, eles não se adequaram à realidade da segurança. Então, nós vamos aqui, vamos aprender quantos foram necessários. Esse estava sem condições de rodar. Mas o meu ônibus por dentro está todo organizadozinho por dentro, por fora, que não está assim, mas por causa da situação dessa crise aí, do dinheiro, que a gente não está dando mais que organizar tudo direito, mas não, as coisas da gente. A fiscalização feita nesta segunda-feira começou por volta de 8 horas da manhã. Em menos de duas horas, 12 micro-ônibus foram apreendidos. O DETRAN quer evitar que eles circulem sem obedecer a legislação. Os presidentes das cooperativas ainda tentaram argumentar, mas não conseguiram impedir as apreensões. No dia 20 de abril, durante a primeira fiscalização, eles fecharam a Avenida Grande Circular. Teve confusão. Ação da PM, que precisou usar spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Hoje, a polícia foi chamada, mas não houve tumulto. Passageiros é que reclamaram do transtorno. Se não devolver o dinheiro, se não pegar outro ônibus. Sei, né? Tem que pagar outra passagem para poder chegar em casa, né? Cruel, né? Aí fica difícil. Eles seguiram viagem em outros micro-ônibus que estavam dentro da lei. Durante a fiscalização, 23 micro-ônibus foram apreendidos e 54 autuações. A maioria por má conservação dos veículos, pneus carecas, lacres rompidos e motoristas sem habilitação. E ontem, cerca de 5 mil brincantes do Boi Bumbá foram às ruas de Parintins, em defesa do Festival Folclórico. Tadeu de Souza traz os detalhes. O primeiro compromisso dos presidentes dos Bumbás garantido e caprichoso no domingo de manifestações em favor do Festival Folclórico foi uma reunião na residência do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais, para discutir estratégias relacionadas ao evento. De concreto, ficou definido que o prefeito vai participar amanhã da reunião com o governador José Mello e os dirigentes dos Bumbás. À tarde, cerca de 5 mil manifestantes, segundo dados da Polícia Militar, tomaram conta das ruas da cidade. A concentração foi na Praça da Catedral, centro de Parintins. De lá, os manifestantes vieram encaminhar até a Praça dos Bois. Hoje é todo mundo lutando pela mesma causa, que é o nosso festival, que mantém essa cidade, que mantém essa nossa economia e que é a nossa cultura, que é a nossa marca. O compositor Fred Góes falou em ditadura cultural. O Festival de Parintins representa o povo da Amazônia. Isso é o que é importante dizer. Então, com todo o respeito ao governador, mas ele vai ter que rever a sua posição e interpretar a favor dos anseios da comunidade parintinense. O vice-presidente do Boi Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, disse por telefone que já há uma luz no fim do túnel. Segundo ele, circula nos bastidores do Festival Folclórico a informação de que o governo do Estado pode liberar os recursos para os bumbais. A parte de logística da festa ficaria por conta do município. Com a economia em crise, a salvação do comércio de Parintins é a realização do Festival Folclórico. Amanhã, os parintinenses vão acompanhar com expectativa a reunião dos bumbais com o governo do Estado. Em instantes, homem é assassinado a facadas pela esposa na zona leste de Manaus e ainda cresce o número de casos notificados de Zika vírus na capital. Mais de 4 mil pessoas estão com a suspeita da doença. É daqui a pouco.